E aí rapaziada, começando o videão aí, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, ensinar vocês como economizar combustível aí no seu carro Independente aí do carro que você tenha, rapaziada, primeira dica velho É rapaziada, mais um dia, acabou de chover, lavou os dois carros, ele tinha acabado de lavar o polo e começou a chover Mas não dá nada não, olha a gente, tudo lixado, tá tudo fosco, logo logo vai vim tinta Então hoje vai ser com o polo, hoje eu vou estar falando pra vocês aí como economizar combustível com o polo, velho Aspirei ele por dentro, tá limpinho Vamos entrando aqui Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente tá começando um vídeo pesado Hoje eu vou estar falando pra vocês, vou estar ensinando a vocês como economizar combustível no seu carro Bom, na verdade no meu polo 1.6 2008 eu consigo economizar bastante desse jeito que eu vou ensinar pra vocês Então já peço na entrada do vídeo, já vão deixando muito like, vamos se inscrever no canal se você não for inscrito Ative o sininho de notificação, rapaziada, ative o sininho de notificação É muito importante pra você receber todos os novos vídeos aí no seu celular, no seu PC E é isso aí, rapaziada, vamos pro vídeo, mano É rapaziada, vamos colocar o celularzinho aqui, ó O suportinho aí, que a gente comprou, né E vamos nessa, né Vamos colocar umas musiquinhas da NCS Copyright aqui Deixa eu ligar aqui o farolzinho E vamos lá E vamos lá E vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A DICA QUE EU DO PRA VOCÊS ENGATOU A TERCEIRA MANO ELEVA O CARO ALINHO E DOIS MIL R.P.M. A 50 KM POR HORA PRA VOCÊ VER COMO VAI FAZER DIFERENÇA NO SEU CARRO VELHO Ó EU VOU MANTER 50 KM POR HORA 50 KM POR HORA Não VOU PASSAR DISO TOU PISANDO DE LEVINHO NO CARRO TOU PISANDO NA MACIOTA NO CARRO E A E O COMBUSTIVE COMEÇA A SUBIR DE NOVO O PONTEIRA DO COMBUSTIVE ENTENDE QUE EU TOU FACENDO ECONOMIA TOU ANDANDO NA ECONOMIA E VELHO SE VOCÊ ANDAR ASSIM De boa, pra falar a verdade No Polo, muitos falam Ah, Polo é bebão, Polo não sei o que, Polo não sei o que Lógico, vocês ficam pisando Pra caramba no carro, o meu também Se eu pisar, andar pisando Quiser escutar barulho mesmo no Polo Eu vou ter um alto consumo De combustível Que não é legal você aí chegar no posto Colocar 20 contas de combustível E rapidamente O carro consumir tudo aquilo lá Em poucas horas Andando, em poucas horas pisando Então sempre tenta trocar em 2000 RPM a marcha Vocês vão ter uma economia top Aí, um gatão terceira Eu deixo, velho, eu deixo Porque ele entende que eu tô entrando na economia O meu carro, principalmente o Polo 1.6 aí, 2008, ele é assim Eu consigo fazer um alto Consumo, um consumo top Andar de boa com o Polo Bastante, fazer bastante Quilômetros com o Polo, andando a 50 por hora Em 2000 RPM e meio Então, velho, se eu andar pisando Mesmo aqui e quiser escutar barulho Porque vocês sabem aí Que eu coloquei o escape esportivo No carro E o carro tá top Então, eu tento andar na maior maciota Que der Às vezes, né? Porque, mano, eu tô com o escapamento esportivo Eu quero escutar o barulho Eu quero ver o bagulho andar Então eu gasto pra caramba com o combustível aí Pelo fato de eu querer escutar barulho Mas também não é tanto Eu acho que a máxima aí Quando eu piso mesmo Pra escutar barulho O alto mesmo Eu consigo fazer uma média aí de De um 6,5 Chega um 6,5 6,5 e pouco aí Quase 7 Andando, mano Esticando Eu falo pra vocês Andando, fazendo barulho mesmo Esticando mesmo o negócio Passando na máxima de 4 mil RPM ali Nas marchas Aí você começa a escutar o barulho esportivo O carro começa a ficar agressivo Mas também bebe Assim como todos os carros Todos os carros são assim Quanto mais você pisa Quanto mais você quer ver o barulho dele Quanto mais você quer ver ele andando É lógico que vai consumir combustível Não tem essa Mas O Polo é um carro top demais Eu curto esse carro demais Esse carro aqui Ele é top de tudo, velho Ele tem tudo que eu preciso Tudo que eu necessito Esse carro tem E Eu curto demais, rapaziada Eu curto demais as modificações Sempre tô trazendo modificação diferente aí pro carro E eu consigo fazer uma média top de combustível com ele Ele tá quase perto da reserva Eu deixei chegar praticamente perto da reserva Pra vocês verem Ele tá perto da reserva Já vi de casa Aqui E a hora que eu ando 50 por hora Na terceira Em 2000 RPM E pouco Ele consegue me entender Que eu tô fazendo a economia E aí ele começa a subir Em vez de descer É impressionante, rapaziada É impressionante, ó Eu vou dar uma pisadinha Deixar ele chegar em 50 Chegou em 50 Ele consegue entender Que eu tô fazendo a economia de combustível E começa a subir O ponteiro, cara É top demais isso Então eu consigo andar de boa Eu consigo fazer uma economia top no carro Fazendo isso E é top Vamos virar aqui Aqui no centro da cidade É geralmente É difícil engatar a quarta Rapaziada É difícil Porque pra quem sabe Tem carro 1.6 aí Carro forte Você não precisa ficar engatando muita marcha Aí pra ele Pra ele Quanto mais marcha você andar Tipo assim Você passar E menos você andar Por exemplo Ah, você vai engatar a quarta Vai ficar andando 60 por hora na quarta Aí, velho Vai consumir bastante combustível Então Beirando 60 km ali por hora Mano, andando 50, rapaziada Andando 50 por hora E até a próxima